Ah, alô! Oi, bom dia! Bom dia, quem é? Gegê. Gegê, muito bem. Gegê já foi criança. Ai, eu tô feliz! Tô emocionada, primeira vez que eu falo com você. É, falar com Deus não é mole. Que sacrilégio, meu Deus. Gegê, o que você aprontou de criança? Ah, muito. Ai, já tomei muita surra. Mas qual foi a pior? Então, eu brincava muito com os meninos. Negócio de boneca comigo não rolava, não. E na época a gente fazia a própria pipa. Pegava o bambu e tal e ia pro pastão soltar a pipa. E só eu de menina. Ai, quando eu conseguia pegar a pipa voada, os meninos queriam vir atrás de mim. Nossa senhora. Que não sou boba nem nada. Pegava o bambu e sentava no lobo dele. Gegê. Olha, era uma moleca. Posso perguntar a sua idade hoje? Trinta e nove. Trinta e nove. Ainda pega na pipa? A hora do ronco! No bambu, né? Do ronco. As if he ain't me! Aaaaaaah!